olá senhoras e senhores desse brasil e hoje eu tô aqui com a calça no zelical por três dias é isso mesmo gente então bora começar a jogar aqui para estrear uma faca voadora topstone então vamos lá vamos lá vamos enquanto ela tá aí né então já dando seu like ativa o sininho das notificações sobre os vídeos aqui no canal e gente eu tô muito animado que a famosa calça angélicos voltou para o firestone é isso mesmo calça angelical voltou para o free fire então eu acho que eu vou ter que me canta meu filho gente eu tava gravando o mesmo vídeo né gente eu acabei de gravar o vídeo por só reparando que eu sou cabelo mamãe camisa nem mesmo assim nossa esse mapa é top então eu tô com soquinho mas agora vamos lá lascar a mão na cabeça de todo mundo entendeu porque o povo não sabe que eu sou eu tenho a faquita né e eu fui de chamar você e tenho o que pei agora eu preciso de mais faquinha e eu não tenho meu lugar não tem dois já direito de resto meu, você tá de sacanagem comigo, né? Ai, Deus, não peguei no caralho, cara, cara, caralho todo mundo tá com calcinha calcinha, 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 calcinha calcinha, calcinha, calcinha calcinha, calcinha, calcinha topstone às vezes ninguém tá com calcinha legal, meu filho deixa eu limar ai, bonitão, está ali todo mundo tá com calcinha calça israelical porque que esse negócio negócio na cabeça calcinha israelical foi demais, vai fala que não foi, você vai levar banho free-fight cada coisa, hein? alguém roubou minha filzinha vai matar é, ou ele me mata primeiro também, né? gente, eu tô me divertindo muito não, eu começo, amor Porra, é isso que funciona agora? É assim que tá funcionando agora? Eu não quero nascer dentro. Quero nascer em uma casa. Isso. Isso que eu quero. Faca, 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 faca. Não vai? Não vai? Aleluia, né? Aí, essa aqui, vou ter que pegar aqui. Não, que legal. Ai, peguei faca, pelo menos. Vou pegar uma faca, topstone. Tem gente ali, ó. Meu, eu não vi do lado, ó. Tô com 10 quilosinha. Será que não chega em 18, meu? Se eu conseguir 18, já deixa o like, hein? Porque eu só tô tacando faca na cara. Tô aqui na minha direita. Legal. Vai, aparece? Aparece pra tocar um capa na cabeça? Ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar. Ele entra, entra, entra. Epa. Burro, burro. Foi muito burro agora, hein? Meu, eu quero 13, meu. Quero pelo menos 13 nessa coisa aqui, meu. Vai estrear a calcinha. Por favor, deixa eu estrear a calcinha. Epa. Epa, capa. Eu tô falando, eu não posso levantar que eu morro. É isso que funciona? Eu tenho que ficar deitado no chão? Não? Tonto? É isso? É isso que funciona? É isso que tem que funcionar? Essa merda. Meu, tá bugando. Ganhei? Meu, se eu ganhei eu ia ficar muito feliz. Será que eu ganhei? Será que eu ganhei? Gente, será que eu ganhei? Tem quarto lugar. Tá bom. Eu acho, né? Porque tem quatro de dez. Gente, o Celso, eu tô muito feliz. Gente, que legal, cara. Gente, então, essa foi a calça anzelical. É isso mesmo, gente. Já estreamos aqui topzera. Nossa, que calça anzelical bonita. Vou fazer um emote aqui, ó. Caramba. Então, gente, se você gostou, já dá seu like. A estreação da calça anzelicuda. É isso mesmo, gente. Beijo pra vocês. E se vocês estão gostando do vídeo, se você gostou, vale com o seu like. Topzão. Então, até mais. Até breve. Falou, valeu. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.